3 minutos de gula, episódio banana, em 3, 2, 1, valendo! Fala galera, bem vindos ao Corbute Hits, estamos aqui para mais um vídeo e olha o tamanho disso aqui Estamos aqui para o desafio mais saudável dos últimos tempos aqui do canal Corbute Hits Porque temos banana, mas, mas, porém, não vai ser um desafio normal, vai ser o 3 minutos de gula Você conhece o quadro 3 minutos de gula? 3 minutos de gula eu vou ter 3 minutos para comer o mais rápido possível Ver quantas bananas eu consigo comer em só 3 minutos Eu vou pesar para saber qual o peso médio de cada banana, mas eu acho que dá para comer bastante em 3 minutos Vamos ver, aqui tem mais de 40 bananas, acho que tem quase 50 E eu vou descascar elas para não perder tempo descascando Colocar todas na bandeja aqui e destruir elas Beleza? Gosta de banana? Comenta aí embaixo Não conhece o canal? Se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora no Tocupo! Então, temos banana prata, banana prata, alguém come alguma coisa diferente de banana prata? É a melhor que tem Eu acho que cada uma pesa uns 80 gramas, a gente vai ver agora 72 gramas Vocês comem isso aqui? Quem que tira isso aqui? 81 Natureza imperfeita, umas menores, outras maiores Vou pegar outra de outro cacho, que deve ser mais diferente ainda Então é isso, a gente viu que elas pesam entre 75 e 80 gramas Eu vou colocar 45 bananas, até porque se sobrar, né, eu não quero que tenha desperdício A gente vai fazer uma vitamina depois Não acho que vai rolar mais que isso, você é doido Dá uma banana a cada 4 segundos, sem perder o ritmo Normalmente os 3 minutos de gulo leva mais tempo arrumando do que comer Essa é menor, hein? Isso aqui não está valendo não Porra, olha o tamanho disso aqui Até umas maiores Porra, essa aqui é muito grande, velho Bom, resolvi colocar só 40 bananas, porque caraca, é muita banana, velho Muita banana, estou chocado 3 minutos, quantas bananas será possível comer? Tem mais ou menos 3 quilos de banana aqui, hein? Vamos lá 3 minutos de gula, episódio bananas em 3, 2, 1, valendo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Abertura 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 Música Música Foram 28 bananas Música É isso galera, foram 28 bananas em 3 minutos Eu achei que seria mais, mas vocês veem como é que a performance cai muito rápido Depois do primeiro minuto, um minuto e meio A gente começa a ficar difícil tentar continuar no mesmo ritmo Caraca, tem que treinar E é muito divertido, porque é fácil de comer, saudável Na verdade nem parece que eu comi nada, né Não sei que eu vou fazer uma vitamina agora, porque banana Chega, foram, deixa eu calcular o peso 2kg e 300 de banana, 2kg e 200 Tá de boa, tá de boa Mais um episódio de 3 minutos de gula Caraca, eu achei que fosse mais fácil Na verdade o começo é fácil, né Só depois que fica difícil de mastigar e continuar no mesmo ritmo E galera, deixa aí sugestão de 3 minutos de gula com qualquer outra coisa aí É um quadro que não tem tanta comida assim Então dá pra comer muitas coisas diferentes Inclusive coisas que o gosto enjoa muito rápido, né Tipo chocolate, o episódio do bis que eu fiz Então sejam criativos, beleza? E se a gente se vê no próximo episódio Se você não conhece o canal, se inscreva aí Deixa o joinha, segue o meu Instagram e valeu! Tchau! 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 Tchau!